Agora nós vamos sair de Aracatuba e partir rumo a Bauru, a máquina do tempo e a de teletransporte. Nós conseguimos criar por aqui, tá bom? A Bauru que fica bem no centro aqui do estado de São Paulo. E olha só, a gente vai pra Bauru pra mostrar uma atitude muito criativa que os moradores de um condomínio tiveram. Há poucos dias atrás, a gente tá vivendo um tempo meio instável, né? O dia estava bonito, aquele céu azul, coisa mais linda. Mas de repente o tempo começou a fechar e a chuva foi se aproximando da cidade. E aí o que aconteceu? Se formou, vocês até estão vendo aqui atrás, se formou no céu um lindo arco-íris. E aí muitos moradores do alto dos seus apartamentos resolveram tirar fotos do mesmo arco-íris e enviar no grupo do condomínio. Olha só o que aconteceu. A ideia rapidamente ganhou vários adeptos. O cenário no horizonte de Bauru era dos mais bonitos naquele fim de tarde e com um exuberante arco-íris. E o pedido pelo grupo do WhatsApp do condomínio foi simples. Cada morador deveria registrar o cenário da sua sacada. Em poucos minutos, o grupo ficou com um jeitão de galeria de arte. Essa foi uma forma muito criativa de movimentar o grupo, fazendo com que os moradores não perdessem o espetáculo que estava sendo oferecido, de graça e de cada uma das sacadas. Que ideia legal, né? Gostei dessa ideia. Que ela sirva, que essa iniciativa sirva de lição para muitas pessoas aí que usam grupos de WhatsApp para quê? Ah, meu Deus, para brigar. Tem gente que faz isso. Para discutir, para plantar discórdia, para espalhar fake news. Pelo amor de Deus, não espalhem fake news, para mandar indireta, enfim. Você faz isso? Ah, não é possível. Não, não, não acredito. Repense. Repense as suas atitudes, por favor. Você pode usar o WhatsApp para uma coisa muito melhor do que isso, tá bom? O WhatsApp pode ser usado para muitas coisas úteis, como esses moradores de Bauru acabaram de provar para a gente. Ah, mas tirar foto de arco-íris é uma coisa útil? Ué, ao invés de plantar discórdia, poste uma foto bonita. Olha que frase, uma campanha. Não é nem uma frase, é uma campanha. Ao invés de plantar a discórdia no WhatsApp, poste uma foto bonita. Hã? Olha aí que foto bonita. Não é legal? Você abre o seu grupo de condomínio, ao invés de ter um monte de gente brigando, tem um monte de foto bonita? Eu acho muito melhor, hein? Então, um grande abraço para todo mundo desse condomínio aí de Bauru. A ideia de vocês foi muito legal.